Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Bem-vindo você que segue o The Playoffs aqui no YouTube. Você também faz parte da nossa festa de aniversário de 6 anos de vida do The Playoffs. O The Playoffs que foi fundado como site em 4 de junho de 2014. O canal do YouTube é mais novo, mas o site já está no ar há 6 anos e por isso este vídeo vem bem no dia do aniversário para celebrar esta data tão especial para nós. Para comemorar aqui no YouTube essa data, além de chapeuzinho, bexiga e parabéns, vamos voltar no tempo para relembrar como era o mundo no ano de 2014, mais especificamente no começo de junho, que é quando o The Playoffs nasceu. Não se esqueça antes, hein? Se inscreva aqui no canal do The Playoffs, ativa o sininho, manda ver no joinha se você também gosta de festa de aniversário, deixa aqui seu comentário, já coloca aqui qual a sua principal lembrança de esportes no ano de 2014, e enquanto a gente prepara tudo aqui, solta a vinheta. Mas tem vinheta de aniversário? Quando eu volto no tempo lembrando de algumas coisas aleatórias de 2014, eu lembro, por exemplo, que não existia coronavírus. Então as pessoas podiam se tocar, se abraçar, lembra como era isso? E o dólar, hein, que custava só R$2,27. Dava para viajar para os Estados Unidos a hora que você quisesse, comprar camisa da NFL, trazer iPhone para o primo. Barack Obama ainda era o presidente dos Estados Unidos. Eu tenho saudade, hein? E quando a gente lançou o site, era semanas antes da estreia da Copa do Mundo do Brasil, Copa do Mundo de Futebol, ou Soccer, como preferir. Ou seja, o Brasil ainda não tinha tomado de 7 a 1 da Alemanha. Bom, eu era assim, menos barbudo, mais magro e bem mais jovem. Bom, mas vamos falar o que interessa, que são esportes americanos. Afinal, esse é o nosso assunto principal aqui do site e também do canal do YouTube. Começando pela NBA. Em 4 de junho de 2014, o Miami Heat ainda era o atual campeão da NBA. Aliás, bicampeão, né? Tinha vencido dois títulos seguidos. Alguns dias depois, faria a final contra os Spurs e seria derrotado. Aí sim, perderia o título. LeBron James ainda jogava no Miami Heat, tinha aquele Big 3 com Dwayne Wade, Chris Bosh. Era um baita time, mas acabou derrotado pelos Spurs. E o Kawhi Leonard, hein? Ele jogava nos Spurs, só que era um coadjuvante, né? Pra Tim Duncan, Tony Parker, Manu Di Noble. Mesmo assim, ele foi tão bem naquelas finais, principalmente na marcação, anulando o LeBron James, que foi eleito o MVP daquelas finais. E anos depois, transformou num monstro. Hoje é protagonista em qualquer equipe que ele jogar. E foi campeão com o Toronto Raptors como protagonista. Até aquele dia 4 de junho, nenhum brasileiro havia sido campeão da NBA. Pouco depois, o Thiago Splitter se tornou o primeiro brasileiro, né? Já que ele fazia parte do elenco dos Spurs, era até titular naquela equipe. Pouco depois, ainda teve o Golden State Warriors com o Leandrinho Barbosa. Aliás, no ano seguinte, né? Lembra desse vídeo? Falando em Warriors, eles não tinham nem 1% ainda do prestígio que tem hoje, né? Já tinham o Stephen Curry, o Clay Thompson, o Draymond Green, mas eram treinados pelo Mark Jackson. E ainda estavam num processo de amadurecimento que só no ano seguinte viria a se tornar um título e uma dinastia, né? Nos anos seguintes, com 5 idas às finais da NBA e 3 títulos. Já o Kevin Durant, que fez parte dessa dinastia, naquela época ainda jogava pelo Oklahoma City Thunder. Inclusive, foi eleito o MVP da temporada regular 2013-2014. Ainda era a grande esperança do Thunder de conquistar um título, mas dois anos depois ele se mudou e foi pra panela dos Warriors. Como eu já citei aqui, Tim Duncan ainda jogava, Manu DiNobis jogava, Tony Parker jogava, Dirk Novitsky jogava, Dwayne Wade jogava. Eram várias lendas da NBA, isso sem contar o nosso Kobe Bryant, né? Que pra muitos é o melhor jogador desse século da NBA e não só jogava, como ainda era vivo. Muita saudade é o que a gente cite do nosso Black Bamba. Aquela temporada foi a primeira do Yanis Antetokounmpo pelo Milwaukee Bucks. Ele foi draftado no ano anterior. Aí ele foi bem discreto, né? Inclusive, o draft dele foi apenas uma escolha de meio de primeira rodada do draft e ninguém esperava que ele ia virar um MVP como se tornou. Inclusive, o Milwaukee Bucks naquela temporada teve apenas 15 vitórias na temporada inteira, né? Era um time bem meia boca. E olha só o Zion Williamson como era. Ninguém imaginava que esse rapazinho aqui de 13 anos se tornaria a primeira escolha do draft alguns anos depois e cotado pra ser um dos maiores jogadores da história. Bom, meu New York Knicks naquele ano não foi para os playoffs e era um motivo de chacota. Ou seja, algumas coisas não mudaram mesmo, né? Bom, agora vamos falar de NFL. O atual campeão era o Seattle Seahawks, campeão do Super Bowl em fevereiro daquele ano contra o Denver Bronx e Peyton Manning. Tom Brady e os Patriots tinham apenas três títulos. Ou seja, eles ganharam mais três depois do nascimento do The Playoffs. Será que agora no Tampa Bay Buccaneers ele vai ganhar outro título? O Peyton Manning, como eu citei, ele não só jogava naquela época ainda, o que era muito legal que se vê, tinha essa rivalidade com o Tom Brady, como também era o atual MVP da liga. Era um monstro, como a gente sempre viu, e ganharia o título com o Denver Bronx dois anos depois. Já o MVP da temporada 2018 da NFL e também MVP do último Super Bowl, Patrick Mahomes, era apenas um garotinho começando lá em Texas Tech. E ninguém imaginava que ele ia ser também um candidato a melhor quarterback de todos os tempos. O brasileiro Caio Santos, primeiro brasileiro inclusive a jogar na NFL, ainda não tinha um contrato naquela época. E se tornou o primeiro jogador do Brasil na NFL, passou um bom tempo na liga de futebol americano. Infelizmente hoje está sem time, mas dá pra dizer que ele fez uma bela carreira na NFL enquanto esteve principalmente nos Chiefs. Em 2014, a NFL ainda não tinha time em Los Angeles. Já teve em outras eras, em outras décadas, mas naquela época não tinha. Só alguns anos depois que os Chargers e os Reigns se mudaram para Los Angeles, inclusive vão dividir estádio em breve. Os Reigns que se tornaram mesmo um time de Los Angeles, mas os Chargers até agora não emplacaram muito. Ficou aquele negócio de San Diego que não consegue sair da franquia, e por isso eles não conseguem lotar um estádio nem de 27 mil pessoas. Já o Philadelphia Eagles era zoado, era motivo de piada, porque não tinha Super Bowl. Pouco tempo depois veio o Nick Foles para acabar com essa palhaçada, e hoje os Eagles terminaram com essa piada. Assim só sobrou aquela piada do Palmeiras no time mundial mesmo, né? James Winston e Marcos Mariota eram dois super quarterbacks no college, e já cotados para o draft do ano seguinte, o que de fato se concretizou, os dois foram as primeiras escolhas do draft. O que não se concretizou foi o talento deles na NFL, né? Hoje os dois são considerados os maiores busts da década na NFL. Colin Kaepernick, na época, não se ajoelhava no hino como a gente mostra aqui ao lado. Ele era a quarterback titular do San Francisco 49ers, tinha ido para um Super Bowl recentemente, e era considerado um dos principais quarterbacks da liga. Hoje está sem time, infelizmente. E já que a gente está falando bastante de quarterback, Johnny Manziel, lembra dele? Foi a escolha dos Browns na primeira rodada do draft daquele ano, e ainda havia esperança de que ele seria um grande jogador na NFL, coisa que ele nunca passou perto de ser. Agora falando do baseball e da MLB, o atual campeão na época era o Boston Red Sox, para minha tristeza. A temporada de 2014 começou na Austrália, e foi a primeira vez na história que isso aconteceu, inclusive nunca se repetiu. Já o brasileiro Paul Orlando, que viria a ser campeão com o Kansas City Royals em 2015, inclusive o primeiro brasileiro a conquistar o título da Major League Baseball, ele não estava nem no elenco dos Royals ainda, no elenco principal. Ele fazia parte só das equipes de ligas menores. Já o Ian Gomes, que estava na época no Cleveland Indians, ele foi o primeiro brasileiro a jogar na Major League Baseball, e foi campeão em 2019 com o Washington Nationals. Na época ele estava nos Indians, e ele inclusive foi eleito, naquela temporada, o melhor rebatedor entre catchers da liga americana. Na época apenas Ian Gomes e André Rienzo eram jogadores nascidos no Brasil na Major League Baseball, e os dois únicos na história. Depois vieram outros quatro, incluindo o Paulo Orlando, e hoje são seis no total que já tiveram essa oportunidade. Derek Jeter, na época meu grande ídolo dos Yanks, fazia sua última temporada na Major League Baseball. Ele fez, na verdade, um grande tour de despedida, né? Cada cidade que ele ia recebia homenagens, presentes, mas a temporada toda dos Yanks foi isso, né? Ninguém jogou nada naquela época, mas foi legal por causa disso e dessa despedida mais do que justa para o Dieter. Falando em lendas, tínhamos na época ainda em atividade Alex Rodrigues e David Ortiz, que faziam essa rivalidade entre Yanks e Red Sox cada vez mais quente na época, os dois tinham uma rivalidade pessoal também. Alex Rodrigues, que na época ainda não namorava Jennifer Lopes. Pro azar dele, né? Na época. Hoje, tá com muita sorte, hein, Rod? E Shiro Suzuki também jogava ainda na época, rebatendo pra todo lado, como sempre fez. Ele que, com certeza, é o jogador japonês mais importante da história da Major League Baseball. Em junho de 2014, o Chicago Cubs ainda amargava aquela fila que durava 106 anos sem título. A maior fila da história dos esportes americanos, que só acabou em 2016. E aí, quando completou 108 anos. Foi naquele ano de 2014 também, que a Sports Illustrated, né, aquela revista famosa, americana, lançou uma capa com o George Springer, jogador do Houston Astros, dizendo que os Astros seriam campeões da Major League Baseball em 2017. Uma previsão bem ousada, né? Porque na época os Astros eram o pior time da MLB, mas a revista projetou que aquele elenco de jovens jogadores viria a ser um elenco campeão em 3 anos. E foi o que aconteceu de fato, né? Parabéns pra vocês também, viu? Eles só não imaginavam que os Astros iam precisar daquela ajudinha do Robo de Sinais, né, pra ser campeão. E a gente não pode fechar sem falar da NHL, que naquela época tinha o Chicago Blackhawks como atual campeão. Já a primeira final do Stanley Cup que a gente cobriu aqui no The Playoffs foi entre Los Angeles Kings e New York Rangers. Uma super final, né, porque dois dos maiores mercados dos Estados Unidos. No fim, melhor para os Kings que conquistaram o título, enquanto os Rangers seguiram na fila que durava 20 anos na época e hoje já chega a 26. Em junho de 2014, só havia 30 franquias na NHL. Só depois, né, alguns anos depois, que foi feito o processo de expansão pra entrada no Vegas Golden Knights, a 31ª franquia da Liga, e mais recentemente a franquia de Seattle também foi criada, mas ainda nem estreou. Jogadores como o Connor McDavid, Jake Akel, o Austin Matthews, o... quem mais? Patrick Lane. Nenhum deles ainda jogava na Liga. Dá pra imaginar que esses quatro caras, que hoje são alguns dos principais jogadores da Liga, nem estavam nos sonhos das equipes na época? Sidney Crosby, sim, já jogava na época, tinha um título, hoje ganhou mais dois, então já são três, e na época era o principal jogador da NHL, hoje em dia é discutível, mas ainda tá entre os melhores, sim. Yaro Miriaghi ainda jogava na época, é claro, né, ele só se aposentou mesmo em 2018, aos 40 em todos os anos, e dizem que ele se aposentou, mas eu não acredito muito não, na verdade. Entre as franquias canadenses, já havia um jejum de 21 anos sem títulos da NHL naquela época, jejum que se manteve e hoje são 27 anos. Estamos falando do Canadá, né, que é o principal país quando o assunto é hockey no gelo, imagina como é pro povo canadense esse jejum, né, não ter nenhuma equipe entre as sete franquias da NHL com um título há tanto tempo. Bom, pessoal, tô de volta aqui em 2020 pra comemorar esses seis anos de The Playoffs, agradecer a você que nos assiste sempre aqui no YouTube, ou que acessa lá o ThePlayoffs.com.br, que conhece o The Playoffs nas redes sociais também, muito obrigado por você fazer parte também da nossa história, agradeço também aos nossos redatores do site, aos nossos youtubers aqui do elenco, que se juntaram mais recentemente à equipe. Infelizmente, nessa época de quarentena, a gente tem que gravar em casa, sozinho, sem os nossos amigos, sem o pessoal da nossa equipe, mas um grande abraço a todos que fazem o The Playoffs se tornar esse sucesso a cada dia. Antes de ir embora, hein, não se esqueça, se inscreva aqui no canal do The Playoffs, ativa o sininho pra receber notificações de mais vídeos, deixa aqui seu comentário também, Diga qual a sua grande lembrança de 2014, em junho de 2014, o que você estava fazendo naquele dia 4 de junho de 2014. E se gostou do vídeo, dá aquele joinha também pra prestigiar, tá bom? Agora eu vou tirar isso daqui, que tá me enchendo o saco, e vou estourar mexiga, porque é isso que o povo quer ver. Até a próxima, galera! Mais uma! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!